A gente sabe que o Federal Reserve, né, nos Estados Unidos, está aí aumentando a taxa de juros o tempo todo para tentar compensar essa impressão de dinheiro indiscriminada que estão realizando aí por conta das políticas assistencialistas oriundas dos democratas ou do Joe Biden, enfim. Então o cara quer dar auxílio para todo mundo, ajudar os pobres, dando dinheiro na mão do pobre ao invés de de fato trabalhar criando emprego, talvez até trabalhe criando emprego, mas enfim. O banco lá deu uma choradinha, ele também imprimiu mais dinheiro para pôr na mão dos bancos. Então isso daí está começando a custar caro para os Estados Unidos, né. E daí essa impressão de dinheiro foi a solução que eles arrumaram para compensar essa situação e, por consequência, para evitar uma debandada dos investidores, eles começaram a aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros fica mais atraente o mercado norte-americano e, por consequência, os investidores falam, não, peraí, eu ia tirar o dinheiro daqui, mas agora que a taxa de juros está atraente, eu vou ganhar dinheiro emprestando aqui, então, por consequência, eu vou deixar minha grana aqui e vou investir mais, talvez, enfim. E daí, com isso, o Federal Reserve começou a aumentar, 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 e a gente não viu nenhuma redução da taxa de juros, nem nenhum período de estagnação, ou seja, um período que era para ter um relatório que indicaria uma estagnação, né, ou uma declaração de estagnação, né, agora a gente não vai mais aumentar. Não, a gente viu só aumento em cima de aumento. Daí, muita gente já está especulando, já há uns três meses, falando, ah, agora vai acabar, agora vai acabar o aumento da taxa de juros. E daí, um analista, né, o Burled, enfim, ele se pronunciou e falou que ele ouviu do próprio Federal Reserve que, basicamente, tem pelo menos, pelo menos, mais dois aumentos de taxa de juros que estão para vir aí pela frente. Então, o Bitcoin está lá embaixo, está lá no chinelo, por um conjunto de fatores. A gente passou o Covid, a gente passou aí pelo Terra Luna. Ah, você lembra do Terra Luna? Não esquece, rapaz. Isso daí são os responsáveis pelo preço, assim, né. A gente viu aí a FTX, né, quando o Bitcoin estava para se recuperar, pau, veio a FTX quebrando, mostrando seu esquema insolvente. Já vazou o documento do Partido dos Democratas com um combinado entre eles para bater no Bitcoin e impedir o avanço das criptomoedas, custe o que custar. Ou seja, você está vendo a investigação da Binance, investigação em várias empresas de criptomoedas, por quê? Os caras estão fazendo isso para derrubar mesmo. Só que esse aumento da taxa de juros também é um fator que derruba o preço. Então, aparentemente, não existe aí nada que faça o preço do Bitcoin subir de forma relevante em um curto espaço de tempo, pelo menos recuperar valores anteriores. O que a gente, só se de fato acontecer uma catástrofe, negócio avassalador aí e tudo mais, mas fora isso, não vemos nenhuma possibilidade para agora. O Bitcoin está dando sinais de recuperação? Fazem dias. Até, inclusive, mais de um mês atrás ele também deu outro sinal de recuperação. Mas acontece é que, com tanta coisa lutando contra, ele até recupera, mas não vai com tanto ânimo assim. O mercado realmente está aguardando algo acontecer e ninguém sabe o que vai ser esse algo. Mas, quando ele ocorrer, a gente vai ficar sabendo porque o preço vai subir. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até mais.